Galera, acho que vocês já estão carecas de saber que eu sou muito fã das motos Big Trail. Não preciso nem comentar sobre isso, né? Então é por isso, galera, que eu não posso deixar essa Big de fora. A Big da dona Honda, que é conhecida como comedora de asfalto. Olha só o apelido que essa motoca tem. E quem conhece ela, tá ligado, né? Essa motoca é Big Memo, é fera Memo e não é de brincadeira. Bora comigo ver que motoca é essa, vamos conversar um pouquinho sobre ela. Mas antes, como de costume, já vai deixando o seu like para fortalecer o canal. Seja um inscrito se ainda não é e ative o sininho para você ficar por dentro das novidades que rola por aqui. Fala família, Xande aqui. Agora que você já deixou o like, já se inscreveu e já ativou o sininho, vamos falar dessa máquina, que é a Honda XL1000 Varadeiro. Uma monstruosa de uma Big, galera. Conforto, robustez e agilidade são algumas de muitas qualidades da grandiosa Honda XL1000 Varadeiro. Motoca que foi importada lá da Espanha, galera, onde é feita desde 1999. A terceira geração dessa on-off-road tem tabela de 28.064 dólares. Cerca de 57 mil reais aqui no Brasil na época em que ela foi lançada. A Varadeiro vai preencher uma lacuna da marca no Brasil, a de modelos de grande porte para estrada. E vá lá para algumas trilhas, galera, pois dificilmente alguém coloca uma dessas motocas para rodar na terra. A moto é repleta de soluções eletrônicas, como injeção de combustível e os freios com ABS e DCBS. Esse sistema distribui força e frenagem para as duas rodas, mesmo que o piloto acione apenas um dos freios. E como para bem essa Big da Honda, hein, galera? Na dianteira há discos duplos com 296 milímetros de diâmetro e pinça com três pistões. O traseiro é simples, tem 256 milímetros. O para-brisa garante proteção para o piloto de qualquer estatura. A um sistema de ajuste, que permite aumentar ou abaixar sua altura em até 40 milímetros. O motorzão de 996 cilindradas impressiona, galera, pois ele vem com dois cilindros em V a 90 graus. Produz incríveis 9,9 quilos de torque a 6.500 RPM e 95 cavalos de potência a 7.500 RPM. Isso significa muita força e velocidade em baixas rotações, com reduzidos níveis de ruídos e consumo. O câmbio de seis velocidades é preciso e um bom acerto do trem. De força, garante retomadas rápidas. Justamente por isso, é preciso cuidado, galera. Uma leve acelerada e a moto passa facilmente dos 120 km por hora. É incrível. Ponto também vai para os pneus, galera. Com medidas de 110 por 80, calçada em rodas de 19 polegadas na dianteira. De 150 por 70, com rodas de 17 na traseira. 83,8 centímetros de altura. O assento da Varadeiro é 1,2 centímetros mais baixo do que sua irmã menor, a NX4 Falcon. Mas como é largo, pessoas com menos de 1,70 de altura terão um pouco de dificuldade para apoiar os pés no chão. A dona Honda comercializou cerca de 420 unidades da Varadeiro no ano em que ela foi lançada. Suas concorrentes diretas são a BMW 1200GS, a KTM Adventure 990 e a grandiosa Suzuki DL-1000 V-Strong. Seu painel é muito bonito, galera. Bem clássico e bem coloridão. É do tipo misto, onde o seu velocímetro e RPM são em analógicos. E tem algumas informações ali numa pequena parte em digital. Ela também possui duas saídas de escape que fica um para cada lado. Que foi considerado até um pouquinho um ponto negativo. Pois depende das malas que você usa nela ali, ela pode esquentar e derreter e queimar a maleta. Fora também que ele esquenta o banco do garupa. Porém isso, galera, só acontece em longas viagens mesmo e muito depois quando a moto esquentar muito. Com um tanque, galera, com capacidade de 25 litros, um tanque surpreendentemente enorme. Essa motoca pode se tornar bem gastona ou até mesmo bem econômica, galera. Tudo depende, é claro, da tocada do piloto. Pois no modo mais capirotesco, enrolando o cabo mesmo, você pode chegar a fazer entre 14 a 15 km por litro. Já no modo mais de boa, andando na maciota, você pode chegar a fazer até 20 km por litro ou até mais, dependendo do jeito que você andar. São ótimos números para uma moto desse porte, galera. Para quem gosta de fazer viagens de longa distância, galera, essa moto é ideal para você. A autonomia desse tanque, galera, chega em torno de 360 km. Muito show de bola e você não vai precisar se preocupar em ficar parando nos postos de combustível para abastecer de novo essa motoca em hora em hora. O único ponto negativo nas suas viagens que você vai sentir nessa motoca é o seu grande peso, que chega a 270 kg, galera, em ordem de marcha. É uma motoca bem pesada, porém apenas para manobrar, pois andando você nem sente o peso dessa cavalona. Mas o seu motorzão também é resfriado a líquido, galera. E tem a famosa injeção eletrônica, as rodas de liga leve, completa a maciez da sua viagem. Uma coisa bem interessante nessa motoca, galera, é o seu protetor de cárter em alumínio, que não deixa ela tão pesada assim e que protege bem. E que seus radiadores são nas laterais da moto e não no meio como é no tradicional. Assim protege a motoca das pedradas que você leva nas viagens por aí. Porém, um ponto bem positivo, galera, dessa motoca é o seu preço, galera. Nossa, para uma moto desse porte, você encontra ela por 20 a 23 mil reais, galera, do ano 2007, que foi lá na primeira versão que saiu. Porém, ela fica ali entre 20 e 23 mil reais. É um ótimo preço para uma motoca desse porte, galera. Comparado às suas concorrentes, ela é a mais barata da categoria. E cabe no bolso de qualquer um. É só você querer e desejar e que vale muito a pena, galera. Pois eu tenho certeza que você conhece motoquinhas aí bem mais muxuruca por um preço muito mais elevado. E então, jovens gafanhotos, o que vocês têm a me dizer sobre essa comedora de asfalto? Deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante aqui para mim. Você teria coragem de comprar uma gigantesca dessa? Uma big da dona Honda que impõe respeito por onde passa? Compartilhe esse vídeo e o canal com os amigos para que ele possa crescer ainda mais com a sua ajuda. Te vejo no próximo vídeo e bons ventos. E valeu, falou e tchau. Tchau, tchau.